Eu danço como Davi Oh, 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 oh Com palmas louvão, Senhor Com lanças louvão, Senhor Eu venço louvão, Senhor Ele vem e se move em mim É o Espírito do Senhor Me dá lança e escuta, eu vou Pular, dançar, lutar e vencer Eu danço como Davi, danço pro meu Senhor Eu salto como Davi, em seu louvor Guerreio como Davi, com a força de um rei E venço mais uma vez Com palmas louvão, Senhor Com danças louvão, Senhor Eu venço louvão, Senhor Eu danço como Davi, danço pro meu Senhor Eu salto como Davi, em seu louvor Guerreio como Davi, com a força de um rei E venço mais uma vez Oh, 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 oh Com palmas louvão, Senhor Oh, 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 oh Com danças louvão, Senhor Oh, 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 oh Eu venço louvão, Senhor Oh, 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 oh Eu danço como Davi, danço pro meu Senhor Eu salto como Davi, em seu louvor Guerreio como Davi, com a força de um rei E venço mais uma vez Oh, 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 oh Com palmas louvão, Senhor Oh, 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 oh Com danças louvão, Senhor Oh, 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 oh Eu venço louvão, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto